A CIDADE NO BRASIL A moça falou que você tem as mãos, não é? Tem, tem um grandão, 51, 51, 3 graus, 4, 70 reais. Não, não trouxe uma capa do fiscal de hoje, não chega, não tem isso. Mas está de pé. Está de pé. Esses menores são 20, né? A outra dá quase 10, 10. Não foram o fiscal. O fiscal, a gente barra o fiscal. E o meu fiscal é bora. É, não, não é? É o aniversário dela. É, nós 15 também no dia. É, nós 15 também no dia. É, nós 15 também no dia. 13, 14, 13. 15, 20, 20. Depois tem dois. Gente, ficou. Acho que, não é? Não, não é? É, aqui, eu vou pintar aqui, vou acabar seis pedras. Olha aquele lindo, é diferente. Ele vai fazer um patinho com esse igual? Não, ele vai fazer um patinho. Ele vai fazer um patinho com esse igual? Ele lida muito lindo, ó. É um patinhozinho, ó. Veja, tá bom? Você vai ver a minha perna. Porque a gente acaba chamando de cara. Se existe um patinho com o outro lado. Isso! Não se quê? Vamos barrar aquele outro. Aquela Siga, vai lá? Vamos acabar com a carinha de conversas. Ah, não, olha. Aqui ele é demais. Obrigado. Oi, eles viram a sua barra aí? Já. Então, ela vai ver a sua barra aí. Vamos ver. Gente, olha aí. O que é isso? 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 O que é isso?